Minha casa é a mesma e é diferente. Aqui se sentava o meu pai com seu livro e seu cachimbo. E a minha mãe com a sua costura. Sempre estava fazendo coisas pra nós todos. Eles mal se falavam, mas como se amavam. Ficavam tão compenetrados. O que veio fazer aqui? Estranhou que eu tenha vindo? De você, não estranho nada. Ah, por favor. Deixe-se tão agressivo que não combina com uma mulher bonita. Ah, já esqueceu que eu sou uma selvagem? Maricruz, eu vim me desculpar com você. Ah, é? Pois então, também vai ter que falar com toda essa gente que você enganou. Tá bom. Aceito que me deixei pressionar. Mas não entenderiam, nem ao menos são as minhas terras. Eu sei, eu já sei que eu te forcei a fazer isso. Mas você continua sendo o que sempre foi. Um incapaz de ter opinião própria. Antes era dominado pelo irmão e pela cunhada. E agora por quem? Pela Simone? Sim. Eu não nego. A Simone é a dona do dinheiro e até minha própria dona. Eu aceitei assim. Então por que fica dizendo por aí que é dono e senhor? Não. Eu nunca fui dono e senhor de nada. Do meu coração você foi. E ainda é. Tanto que se disser que ama a Simone, não sei que loucura faria. Nem se você se apaixonar por outra pessoa. Nós vamos mudar de assunto. Pra que você veio? Já te disse. Vim me desculpar. Ah. A Simone não quer nas terras dela ninguém de lá. Obrigado. Na verdade, Maricruz. Não tenho tanta certeza de que não tenha razão. Talvez tenha feito mal. Não estou preocupada. Bom. Também quero te dizer que tem que impedir que incomodem os fazendeiros de um lado e do outro. Afinal de contas, eles são o verdadeiro suporte da economia do lugar, Maricruz. São os que trabalham nas terras. E do povo de lá não se pode esperar nada de bom. Estão desmoralizados. Já perderam o hábito do trabalho, a disciplina e até o esforço. Maricruz. Vão querer viver roubando e dar problemas. E a Simone vai botar seguranças armados nas terras dela. Com ordens de atirar. O que disse? Isso. Que os seguranças vão atirar em qualquer um que entre nas terras dela. Entende o que significa, Maricruz? Você entende? Será que não tem quem punha um pingo de esperança e fé nessa gente? Não somente os riquinhos, como eles dizem. Como nós dizemos. E também o José Antônio e os outros da região. Eu acho que apenas o Padre Juliano e eu temos um pouco de compaixão por essa pobre gente desamparada. Maricruz, você por desconhecimento. Ah. O Padre Juliano, porque é o dever dele. Eu por solidariedade a eles. E o Padre Juliano, porque sabe que se eles ficaram desse jeito, foi por falta de ajuda. Ele, como eu, tem fé de que possam se regenerar. Só precisam de alguém que lhes estenda a mão. Por acaso você nunca precisou da compaixão e da ajuda de outro ser humano? Sim. E não foi só uma vez. Então? O que eu posso dizer, Maricruz? E minha filha? O que é? Você quer vê-la? Com toda certeza. Ela está dormindo. Mas pode ir lá no quarto dela. E se ela acordar? Ai, se você chegar com cuidado, ela não vai acordar. Vem. 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 Ó. Vem. Amém. Por que faz isso? Porque eu sou muito má. Só vengo A tomar a meio segundo De teu tempo Para fazer isso com um beijo Um dia inteiro E lembre-se o amor Entre tu e eu Só vengo A pedir-te perdão Por o mal que leí De a tua amor Arrepentido Estou Regresa a mim Por favor Amém Você não veio ver sua filha? Sim Então aproveite É tão linda quanto você E esperta como o pai Eu não sou nada esperto Não, mas se casou com a Simone, não é? Me casei com a Simone Mas antes Te pedi muitas vezes Que nós dois voltássemos Porque continuamos nos amando, Maricruz Você vai acordar, menina Então é melhor eu ir Eu só queria te prevenir Pois eu já estou prevenida Eu sei de tudo E o que essas pessoas te disseram, afinal? Acho que entenderam minha situação Claro Muito bem, Otávio Não se preocupe Eu fiquei sozinha com esse problema Eu já falei pro José Antônio E vou repetir Esse problema é meu E eu vou resolver Fala pra sua mulherzinha Que ela pode Ficar com as terras dela A Fazenda Narvaes Vai ser muito mais Que um ninho de víboras Como sempre foi Um ninho de víboras Vai ser de agora em diante Pelo menos nós todos Éramos víboras decentes Mas seus protegidos Foi pra isso que veio? Pra ofender os que são pobres Como eu já fui? Não tenho a menor dúvida De que ninguém pode te aconselhar Você é indomável Com as vozes de Marco Antônio Rafael Rossano Adriana Torres Mariana Torres Daniel Milha Márcia Morelli Direção de dublagem Isis Koshiboski Versão brasileira E o Sound Já deixa o ouvir Que não há que sufrir